E olha, recentemente saiu uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre como a população idosa tem aumentado aqui no Brasil. De 2012 para cá, o número saltou de 7% para mais de 10%. Envelhecer com saúde nunca foi tão importante e acessível. E hoje a gente conversa com a professora Teixeira, que pesquisa sobre envelhecimento e já fez parte do programa Terceira Idade em Ação, do PTIA. Bom dia, Solange! Seja bem-vinda ao nosso Revista Meio Norte. Hoje a população idosa é maior do que há 10 anos atrás, né? Então isso mostra que existe mais empenho em cuidar do idoso e que existem muito mais possibilidades depois dos 60 anos, né? Bom dia a todas as pessoas que estão ligadas aí na TV Meio Norte, especialmente no programa aqui, Revista, né? Da Carla. Com grande satisfação, né? Que aceitei o convite para vir falar um pouco aí sobre envelhecimento. Eu sou pesquisadora da Universidade Federal do Piauí e pesquiso essa temática do envelhecimento e sem dúvida nenhuma a gente está tendo um crescimento acelerado nos últimos anos do envelhecimento, Carla. Para você ter uma ideia, nós já temos mais de 40 a 59 anos e a população de 60 anos em diante já corresponde, essa faixa já corresponde a 40%, né? Enquanto que os jovens até 39 anos são apenas 23%. Então a gente está numa tendência crescente da população envelhecida, né? Então a gente precisa criar oportunidades para que essas pessoas possam continuar o seu desenvolvimento pessoal, social, familiar, né? Nessa sociedade. Agora há pouco eu estava ali no camarim me arrumando para apresentar o programa e eu sempre fico com algumas amigas apresentadoras que trabalham no mesmo horário que o meu. Estava ali conversando com a Eli Lopes e o maquiador e eu estava falando justamente, Solange, sobre essa questão do envelhecer, da gente começar a entender esse processo de envelhecimento em nós e começarmos a amadurecer esse processo na gente. Por quê? Porque eu vejo também o número de pessoas muito deprimidas porque estão ganhando os cabelos brancos, porque as rugas estão chegando, porque o corpo não é mais como era antes, porque vai vindo as pelanquinhas. Então, assim, algumas pessoas não estão preparadas para esse envelhecimento. Então, quando a gente faz o efeito rebote, quando a gente, por exemplo, já jovem, começa a se preparar para esse processo e entender que cada fase da vida é uma, a gente vai envelhecer muito melhor, porque pesquisas também mostram que o psicológico altera muito, inclusive é uma das coisas mais importantes, não é? Exatamente. O envelhecimento, ele é um processo biopsicossocial, como eu estou falando para vocês, ele é um processo. Ele não é estático, nem assim chega de repente, né, Carla? Ele, a partir dos 30 anos, a gente começa a ter esse processo de envelhecimento biológico, mas que esse processo, ele é interferido por fatores sociais, psicológicos, né, culturais, de tal maneira que a pessoa pode acelerar, né, torná-lo ainda precoce, por um grande fato, um trauma, né, um luto, ou algum outro aspecto, né, que envolve situações, assim, drásticas, e, mas, como você fala, né, as pessoas precisam realmente compreender que a gente envelhece, né, e também saber que essa recusa do envelhecimento, essa recusa da velhice, ela está relacionada à imagem social que a sociedade difunde sobre a pessoa idosa, né, Então, e isso rebate, Carla, de diferentes formas entre homens e mulheres, né? Exatamente, inclusive no que nós vivemos hoje, Solange, que é a rede social, né, porque antigamente a gente não tinha isso. Até pra gente saber uma notícia, a gente só sabia quando a gente via ali na televisão, no horário nobre que vinha, a gente já sabia que ali vinha alguma notícia ruim, né, então, assim, que alguma coisa tinha acontecido. Mas a repercussão hoje é muito rápida, a notícia, ela vaza muito rápido, ela chega muito rápido, então, é tudo muito rápido. Aqui na televisão a gente está, tem gente agora nesse momento, por exemplo, aí assistindo a gente, também pela internet, em vários lugares do mundo, porque hoje nós não temos só aqui o canal digital, a gente também está na internet, e a gente está no mundo inteiro. Então, você imagina que a informação, a informação o tempo todo chegando. Então, esses aspectos sociais, eles mexem muito com o psicológico também, porque a gente está aqui numa tela, e a gente se olha pra essa tela, e a gente olha outras pessoas nessa tela, e aí a gente começa a pensar, poxa, eu era assim, e agora eu estou assim, agora eu não posso aparecer dessa forma, né, Então, assim, é muito difícil mesmo, mas isso é um processo que a gente precisa acostumar, aceitar, e viver da melhor forma possível nesse processo. Até porque também a gente tem aí várias possibilidades. Gente, olha, hoje, nós temos atividade física, nós temos alimentação saudável, porque antigamente, gente, não tinha aí essas possibilidades que os jovens têm hoje, para envelhecerem de uma forma diferente. Tudo era diferente, Solange. Então, assim, hoje, está tudo muito melhor. Se você for parar para pensar, quando a gente falava antigamente de uma mulher de 30 anos, era uma mulher envelhecida. Hoje, uma mulher de 30 anos é uma menina ainda. Uma mulher de 50 anos, eu tenho 50 anos. Tem pessoas que olham para mim e pensam assim, nossa, Carla, eu penso que você tem 40. Então, assim, parece que o tempo está passando, mas a gente tem tantas alternativas para poder a gente envelhecer melhor. Exatamente, Carla. E a gente precisa também compreender que as receitas do bom viver, o envelhecimento, elas precisam deixar de ser apenas mudanças de atitudes e de valores individuais. Elas precisam ser coletivas. Sim, coletivas. Então, a gente precisa de políticas públicas que, de fato, criem essas condições para o envelhecimento saudável. Por exemplo, oferta de serviços que, de fato, criem espaços para os idosos ocuparem esse tempo livre com atividades prazerosas. Exatamente. Lúdicas, recreativas, socializadoras, né? E também a gente tem, para aqueles grupos de melhor acesso, toda uma tecnologia, né? Que, de fato, e de serviços que favorecem as pessoas a viver mais de forma melhor, com qualidade de vida, de tal maneira que elas nem aparentam a idade que têm, né? Então, poder se dedicar à atividade física, que é fundamental na vida de todos nós, né? Mas, para pessoas que estão na fase da velhice, ela é essencial, né? Não pode deixar de faltar. Assim, como essa dita alimentação saudável, né? E aí a gente precisa de políticas públicas, porque nem todos os grupos poderão, né, ter essa alimentação saudável, né? Sim, sim. Porque ela requer toda, sem dúvida nenhuma, recursos, né? Para você poder ser acompanhado nesse processo por profissionais, mas também ter acesso ao que há de melhor, orgânico, né? É saudável. Saudável. Aula na praça, por exemplo. Exatamente. Qualquer coisa que tire a pessoa daquela rotina desestressante, né? Exatamente. Uma das questões que mais afeta o envelhecimento é a questão do isolamento e a solidão, Carla. Sim, com certeza. Porque as pessoas, desde a etapa que elas se aposentam, saem do mundo do trabalho, e aí os amigos que tinham, geralmente são os amigos do trabalho, que ficaram, também se aposentaram, né? Então, restringe muito esse ciclo. E que, inclusive, é uma boa pauta para a gente encerrar essa entrevista, Solange, é dizer o seguinte, a gente, na nossa vida, cria a nossa própria história. E aí, ao longo da nossa história, a gente vai criando as amizades, vai conhecendo pessoas, vai formando relações com outras pessoas. Então, quando você é uma pessoa bem relacionada, bem querida, não faz o mal à outra pessoa, tem uma rede de relação muito boa, você vai envelhecer ao lado dessas pessoas. Exatamente. E a gente sempre diz, a gente não se torna ranziza, rabugento na velhice. Na velhice. Só é quem já era. Quem já era, mas você pode ser diferente, né? É, você pode ser diferente, tá entendendo? Escolhendo um modo de ser diferente. E eu quero ressaltar, Carla, aqui a importância dos programas que atendem as pessoas idosas, né? Na nossa cidade, nós temos a Universidade Federal do Piauí, que contribui ativamente, já há mais de 20 anos, né? Com atividades para as pessoas idosas, né? Nós estamos retornando agora com força total, né? Porque, por conta da pandemia, a gente restringiu para não contaminar as pessoas idosas, né? Que era um grupo de risco. E agora a gente está chamando essas pessoas idosas para retornar. Então, a gente chama agora aqui no programa, né? Como é que faz para participar? Olha, é muito fácil, basta procurar a coordenação do programa de programa de extensão. De extensão. É no CCH, para as pessoas idosas, no CCHL. É o PETI, né? É o PETIA. Pronto. É chamado PETIA. Pode perguntar o PETIA que eles vão me indicar. Na Universidade Federal. Nós temos atividades lúdicas, recreativas, esportivas, também reflexivas, né? Porque a gente tem que discutir direitos, a gente tem que discutir saúde, a gente tem que discutir, né? Como é esse processo, o que ele nos acarreta, como a gente pode também fazer a nossa parte, né, Carla? Com certeza. Os autos cuidados são importantes, com os cuidados que a gente recebe da família, os cuidados dos serviços públicos, né? Pois já vai ficar esse convite, inclusive, aqui, né, Solange? Fica esse convite, Carla. Exatamente. Para quem está em casa, procura na Universidade Federal do Piauí, né? Esse programa que é simplesmente maravilhoso, que é o PETI, PETIA, né? PETIA. PETIA. E a autoestima, né? Fica super em alta, para entender? Eles fazem novas amizades. É bom demais. Eu circulo com os jovens lá na universidade. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Você falou, inclusive, aí sobre autoestima. Eu vou até aproveitar aqui para dar uma dica.